Por falar em esporte, domingo foi dia de estratégia no volante. O Eco Rally começou cedo e a repórter Rafaela Schoenke e o cinegrafista Alisson Rodrigo acompanharam de perto essa aventura. Domingo de manhã e essa turma já animada para o Eco Rally. 80 competidores e inscritos. Antes da prova estava sim descontração total, mas eles afirmam que depois de dado a largada o negócio fica sério. Olha, eu espero, saindo em primeiro, chegar também em primeiro. No Rally passado nós chegamos em quarto lugar, temos um pouquinho de experiência, mas a cada prova é diferente uma da outra. E só o percurso nos dirá a colocação que vamos chegar, mas vamos tentar chegar em primeiro lugar. E quando é esposa que vai de navegadora, será que não dá problema no percurso? É, às vezes dá alguma divergência, mas a gente se entende bem e acaba dando certo. Se alguns estavam realmente comprometidos, essa turma aqui queria mais saber de animação. Até caixa de som e microfone trouxeram, mas segundo eles, apesar do estilo, não estão para brincadeira. Nós estamos nos preparando para esse evento há seis meses, então vem vários investimentos, patrocinadores ajudaram aí. Nós gastamos cerca de 120 mil reais e tecnologia chinesa, internet via GPS e tudo. Então nós viemos aqui para ganhar, não viemos para brincadeira não. A gente nota pelo figurino de vocês. É, não, não, isso aqui é só para distrair os concorrentes que nós viemos na seriedade. Os carros vão saindo de um em um minuto, afinal aqui não precisa correr. Eles têm que passar nos pontos, dentro do tempo previsto, afinal é um rali de irregularidades. E como é um rali ecológico, uma parada básica para o pessoal plantar as árvores. Planilha, GPS, tudo em ordem. Então está na hora de fazer o que essa turma realmente gosta. Encarar muita terra e lama, adrenalina pura. 130 quilômetros de estrada rural, mas muitos estreantes tiveram alguns probleminhas. Localização. O que não faltou foi pessoas se perdendo. Esse carro aí não sabia para onde estava indo. E a nossa equipe, que estava seguindo eles, também se perdeu. Nossa, erramos numa birosca lá, a curva de rio estava totalmente errada lá. Erramos o lugar, erramos os metros lá, aí demos uma volta, quase voltamos para o Amarama, depois chegamos para cá, aí acabou dando um problema no carro aí, agora a gente vai ter que abandonar o rali. Viu, mas o problema está no piloto ou no navegador? Olha, o piloto só pilota, né? Quem faz mesmo é o navegador, né? Ele que comanda, ele que fala, vira para cá, vira para lá, né? Então o erro foi do meu navegador. E para não ter problemas assim, os motociclistas estavam lá, para dar uma mãozinha. Nós vamos estar fazendo uma revisão de se o traçado vai estar correto, né? Se não tem nenhum obstáculo, alguma coisa que possa prejudicar a prova, certo? Vamos estar cobrindo para não dar nada errado. Nas estradas rurais, visuais bonitos, para ser apreciados. Mas quem estava curtindo o visual mesmo, eram os moradores, que adoraram a movimentação. É, aqui tem pouquinho de movimento. E o que você está achando de tudo isso? Muito bom. Depois da primeira parte do trajeto ter sido feito, parada para o almoço. E também para conferir o desempenho da equipe. E como dizem que a opinião de criança é sincera, como será que a mãe da Dani se saiu? Ela está exagerando um pouco. Por quê? Porque meu pai fala para virar para um lugar e que ela vira para o outro. Ixi, será que desse jeito vai ganhar, Dani? Acho que não. Aqui já é a segunda parte do trajeto, eles estão no município de Perobal. E falta pouco para saber quem é o grande vencedor do Eco Rally. E se antes tinha muita poeira, agora é a vez da lama. Pista ideal para esses aventureiros. E depois de cinco horas de competição, saiu as colocações. Em primeiro lugar ficou para a família Amadeu, que participou pela primeira vez. É a primeira vez que eu participo, nunca tinha feito o Rally antes. Aí a gente ficou treinando e deu tudo certo. Quem diz que velocidade, carro não é para a mulher, está muito errado. Está completamente errado. A gente manda bem também. Muito bom, mas sem a ajuda dos dois não ia ter jeito, nunca. Ela sabe mapear demais. E você foi bom no volante também. Ah, um pouquinho, vou dar um pouquinho a parte para a minha parte, o resto vai dela. Nossa, foi uma emoção muito grande. É a primeira vez que eu acho que eu ganho alguma corrida, né? E que vale, assim. Nossa, mas ela é muito a pena, eu gostei demais. Nossa, mas ela é muito a pena, eu gostei demais. É a lonely, 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 lonely time. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti